Audiência pública aqui no Parlamento Paulista debateu as tarifas dos serviços de água, luz, esgoto e gás no estado de São Paulo. Esse encontro foi promovido pelas frentes parlamentares de energia e habitação aqui da Assembleia. Os técnicos analisaram o processo de privatização, a qualidade do serviço e a alta dos preços das tarifas em 2019. É um momento que você consegue envolver a sociedade nesse debate do preço que a sociedade paga pelas tarifas ditas como públicas. No nosso entendimento as tarifas deveriam ser públicas, portanto ela tem que ser equidade, tem que ser socialmente possível de todos pagarem. Nós no caso do gás temos algumas propostas que já é uma luta antiga em relação a essa questão de tarifa, de agências reguladoras municipais para atender melhor a população, tarifa social. São propostas que a gente vem já tentando colocar para a sociedade e que dentro da LESP, da Assembleia Legislativa é provavelmente um importante começo. Eles também debateram a crise econômica, as tarifas sociais e como esse cenário afeta a população mais pobre em todo o estado de São Paulo. Nesse momento nós estamos passando por um grande debate na sociedade da privatização do setor elétrico nacional, da Eletrobras. Esse governo aponta que vai pautar esse assunto, depende de mudança na legislação, mas nós estamos falando da grande geração e da grande transmissão de energia no país. Significa que para nós aqui do Sudeste, para nós aqui do estado de São Paulo, se a tarifa já é cara, vai ficar muito mais cara ainda. Porque justamente os órgãos mediadores dessa composição tarifa no país são as grandes gerações e a grande transmissão de energia. Passar para a iniciativa privada que não vai visar o bem comum, não vai visar a finalidade principal, que é distribuir, que é entregar um serviço público de qualidade e sobretudo um serviço essencial à vida das pessoas, que é a energia elétrica, isso vai significar com certeza um aumento da tarifa, ainda mais da energia também aqui para o estado de São Paulo. Nós tivemos uma importante participação nesse momento, debatendo com a sociedade a importância de uma Petrobras estatal atuando para garantir preços acessíveis para a população como um todo. Basta a vontade política do governo federal para que possa a Petrobras realmente trabalhar com preços populares para atender os anseios da população. A audiência pública foi realizada pela Frente Parlamentar em Defesa do Setor de Energia, Barragens, Saneamento Básico e Recursos Hídricos, em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Habitação, Reforma Urbana e Regularização Fundiária. As duas frentes já promoveram outras atividades relacionadas, como a regularização de energia e água nas favelas e ocupações e os serviços de água, esgoto, energia elétrica e gás nas cidades do ABC Paulista. A deputada Marcia Lia, do PT, propôs o encontro na Alespe. A importância dela é a gente discutir o que a privatização, que é um mote principal desse governo do Dória, o que ela significa na vida das pessoas. Ela significa arroxo, ela significa que não tem tarifa social, nós temos muita diminuição. Alguns casos nem tem a tarifa social, que é o caso do gás, e outros que tem a tarifa social, essas tarifas sociais estão diminuídas a quase zero. Então, isso, nesse momento, onde tem um desemprego alto, onde as pessoas estão passando necessidade, onde a inflação está estourando, onde a gente tem 40 mil pessoas vivendo na rua aqui em São Paulo, sem a mínimas condições de dignidade, a gente precisa discutir, sim, o preço das tarifas.